Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo jóia? Então hoje a gente vai gravar o vídeo do Mário do Maquião. Então vamos ver o que vai sair disso daqui, né? É, vamos ver o que vai sair. Vou ficar bonita. Você já é bonita. Ah, então você vai melhorar a sua, né? Tá mais bonita ainda. Ah, então tá bom. Então vamos começar, né gente? Então eu vou começar pela base, essa base aqui. Qual tá o nome? Super Stay 24. Horas. É, 24 horas. Na cor? Na cor marrom. Na cor Coco Dark. Aí essa base, com cuidado. Aí eu vou passar a base no rosto todo. Delagazinho, espalhando bem. Ah, amor, você tem que passar mais rápido, né? Tá. Imagina o que você tem que... O que você tem só... Na testa também passa. Só lembrando que você não tá pintando a parede, não. Nossa, passei um pouquinho que você sabe. Quando é delicadeza. Agora, você pode passar o pó no rosto, que tá brilhando, né? Pra poder tirar um pouco, pra poder tirar um pouco o brilho. Aqui, ó, tô dando pincel pra ele. Aí eu vou passar esse pó agora pra tirar um pouquinho do brilho. Não vou fazer igual as meninas do filme das branquelas, não. Não dá um tapão de pó, não. Pronto? Quase, peraí. Isso, aí eu tirei o brilho todo do rosto dela. Aí eu vou dar pra ele o lápis que eu sempre uso pra poder corrigir minha salenceira, que é o lápis da Jasmine e é um lápis marrom. Aí, só tem detalhes. Antes, você tem que pentear o pelinho, colocar no lugar e depois você passa o lápis. Tá. Aí eu vou pentear... Tenta ver se você consegue pentear assim, eu de frente. Agora você corrige. Corrige com o lápis. Isso. Tá vendo? Tá falhado. Pra ela ficar bonita igual eu mando todo dia. Tá. Aí eu vou vim passando o lápis aqui. Corrigir as falhas. Pronto. Tá bom? Mais ou menos. Agora... A sombra. Eu vou passar a sombra. Você vai usar a sombra colorida? É, eu vou usar a sombra colorida. Então eu peguei essa paleta aqui pra ele, gente, que é aquela de 120 cores. Tem bastante cor. Aí, amor, tem esses dois lados aqui, ó. É bom antes você passar um primer. Eu gosto de usar uma sombra. Mentira, eu gosto de usar um corretivo como primer. Vou dar pra ele essa paleta de corretivo aqui. Você pode passar com o dedo mesmo, amor. Aí você passa um tom... Assim, ó. Pode escolher o que você quiser. Aí você achar que vai ficar melhor. Tá, eu vou passar esse tom aqui, ó. Que cor que é isso? É... Um marrom. Fecha o olho. Que eu vou... Ai, eu vou chorar. Eu vou borrar tudo. Eu vou corrigir, peraí. Deixa eu passar a outra. Você tá chorando. Toma, peraí. Deixa eu secar aqui, gente. Não! Vai. É só uma base pra vir com a sombra depois. Isso aqui é um primer. Só. Eu quero uma sombra com duas cores, tá, amor? Não quero nada básico, não. Tá. Com duas cores. Melhorou bastante, né? Não, tá, beleza. Aí você pode escolher os pincéis aqui pra você poder... Não gosto de dar a dica de pincel, não, hein? Tá, eu vou passar com esse... Tá, eu vou passar com... Nossa, eu não tenho... Eu vou passar com esse pincel aqui. Nem que eu tivesse o olho do Bob Esponja. Vou passar com esse pincel. Não. Eu vou usar esse azul aqui. Esse aqui, ó. Hum. E eu vou fazer um... Um outro tom com um outro azul. Eu vou usar um azul escuro na parte de cima da pálpebra. Que vai chamar essa parte de cima? É, a parte de cima da pálpebra. Côncavo? É, na parte de cima aqui da pálpebra. Ele vai fazer o côncavo de azul? De azul escuro. E depois eu vou usar um azul mais claro na parte de baixo. Você tá fazendo com carinho, né, amor? Eu, claro. Eu vou sair com você depois. Você vai ficar mais bonita que você já é. Aí agora eu vou usar um azul mais claro. Pra combinar com o brinco, né? É, pra combinar com o brinco. Aí eu vou usar esse aqui agora, ó. Esse azul aqui, ó. Pode usar com o mesmo pincel. Não, tem vários lá, né? Não precisa ficar economizando, não. Você pode usar qualquer outro que tiver aí. Tá, eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fino, porque a parte de baixo é mais fina, né? Tem um tom, tá bom? E eu vou puxar pra um outro tom também. Então vai. Vai fazer três? Peraí, que ele foi pro seu nariz. Peraí. Fecha o outro. É, mas eu vou ter que limpar o nosso negócio, hein? Nossa. Eu vou limpar, peraí. Aí, ó. Eu devia ter tirado um durex, né? Pra você colar aí. É, pra não sujar aqui. Tá, e agora que eu já fiz... Eu já fiz a sombra. Eu vou passar um batom nela, né? Não, eu gosto de delineador. Ah, tá. Mas vou passar um delineador. Aqui, ó. Do Avon líquido, né? Delineador líquido do Avon. Ah, isso que eu sempre quis passar, né? Ei, peraí. Para de espremer. Dá essa puxadinha aqui que fica muito bonita. Com essa puxadinha aqui no canto do olho. Que puxou errado aí, peraí. Ai, eu vou enxergar. Peraí, que puxou errado. Peraí. Quando eu vou limpar, suja mais. Eu fico imaginando você com uma maquiadora e ela... Imagina seu desespero. Agora tá faltando... Eu passo aquele contorninho aqui dos lábios pra depois passar o batom. A cor é a hora. A cor é a hora. A cor é a hora de ficar igual a polinha. Eu vou vim com esse vermelho aqui. Isso é vermelho, amor? Isso é laranja. Ó. O vermelho é esse daqui, ó. O único que é esse vermelho é o que? O batom é... Quem diz berênio? Que cor? Vermelho. Vermelho que tá escrito aqui, velho. Vermelho não. Vermelhi. É, vermelhi. Achei que era vermelho 1. Isso. Tá muito bonito. Ai, eu tô igual cabelo. Tá bom. Tá muito bonito. Cadê o blush? Aqui, ó. Você quer essa cor? Pode, quer essa cor. Vou passar esse blush aqui com esse pincel. Nossa, eu tô pegando vergonha. Pra iluminar o rosto dela. Deixar ele bem iluminado a maçã do rosto aqui. Ai, tá faltando uma coisa. Pera aí que eu vou saber o que que é. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. Eu tô igual a uma mafalda. Não, tá muito bonita. Nossa, tá uma gata. Você vai sair com o rímel assim? Vou. Tá, eu tenho que passar o rímel. Aqui, o rímel. Não, aqui. Rímel é esse daqui, ó. Vou passar esse rímel amarelo aqui. Qual que é o nome? Tá apagado, né? Decolossal. Dá no brilhinho. Ok, eu vou dar volume pros cílios dela. Vai ficar um cílios bem volumoso, bem... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá me assustando. Dá tipo uma penteadinha nos cílios dela. Aí você dá uma... Na hora que você estiver puxando, você dá um girozinho assim, que ele tipo faz uma escovinha nos cílios. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, amor. Não, secou. Não, tá bonito, velho. Foi só essa sombra que ficou meio esquisita. Mas o resto tá bonito. O resto não tá bom. O resto tá bom. Então vamos ver. Acabou? Acabou. O resto tá bom. Ó, gente. Foi só essa sombra que sim, ó. Que ficou faltando um pouquinho de habilidade com a mão mesmo. Mas eu sabia o que eu queria fazer. Só a mão que faltou habilidade. Olha só. O rosto dela, como que tá iluminado. Esse batom aí tá bem passado. A base tá bem passada. Só deu um vacilinho de nada na sombra mesmo. Mas o resto... É, o batom tá bem passado. E a sobrancelha? Você acha que tá boa? A sobrancelha também tá boa, tá? Eu corrigi as falhas, as falhas que tinha e ficou legal. Que nome que você daria com essa maquiagem? Chamaria essa maquiagem de... A gata do deserto. Ai, não vai ter medo de ligar essa boca? A mão tá ficando maior ainda. Não, mas ficou show de boa. Então tá. Dá um beijo. Ainda bem que a gata do deserto, né? Vai ter só eu lá, então não vou passar vergonha. Então tá, gente. É isso. Então essa foi a maquiagem linda que você fez, né? É, mas eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar a habilidade na mão pra passar a sombra. E depois você vai voltar e fazer de novo. E eu vou voltar e fazer outra melhor. Beleza? Então é isso, gente. Então se vocês gostaram muito ou se vocês querem que o Thiago continue fazendo vídeo aqui no canal... Ou se vocês não gostaram também. É, se gostou ou se não gostou. Se você quer que o Thiago continue fazendo vídeo aqui no canal, dê bastante joinha. Né, amor? Aí você vem. Vem, vem sim. Eu tenho que fazer. Eu venho contar umas piadas também que eu sei contar. É... Fazer uns malabarinhos que eu sei fazer. Fazer uns bichinhos de papel que eu sei fazer. Chega. Chega. Então é isso, gente. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.